Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades, pesquisadores que estudam o tema da comunicação. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o jornalista e pesquisador universitário, professor universitário Ivan Paganotti. Perfeito. Bom Ivan, nesse mundo em que a gente vive essa pandemia de fake news, a gente entra nas redes sociais e recebe as coisas mais absurdas e as coisas mais sutis também, que tentam nos enganar, conduzir o nosso pensamento. É inevitável quando você se defronta com um problema, você pensar em regulação. Então, num cenário que tem muito desmatamento, por exemplo, fogo na Amazônia, uma das soluções naturais que se discute no debate público é vamos regular isso, vamos criar uma legislação que enfrente esse problema, vamos pensar em fiscalização, agentes do Estado que vão fiscalizar essa lei e talvez punir quem espalha, quem cria fake news. É possível no debate de fake news que tanto prejuízo traz a discussão hoje pública, política, social, no país e no mundo? É possível pensar em punir quem espalha fake news? Pelo menos quem espalha deliberadamente fake news? A gente tem uma discussão bastante grande nos últimos anos sobre como resolver esse desafio, esse pepino aí das fake news. E a gente tem várias soluções que elas são complementares, porque não tem uma bala mágica, não tem uma única forma, não tem uma proposta que vai resolver imediatamente, em todos os casos, esse fenômeno e das notícias falsas, da desinformação. Então, às vezes, as soluções têm pontos positivos e pontos negativos, todas elas têm limitações. O que a gente tem que procurar são soluções que trazem mais benefícios do que prejuízos, porque um risco muito grande que a gente corre, às vezes, é tentar resolver um problema e criar um outro muito maior, muito mais grave. Então, com a questão das fake news, a gente tem várias propostas diferentes. Então, vamos tentar, por exemplo, mexer nas plataformas. A gente já viu anteriormente a proposta de fazer com que o financiamento das notícias falsas seja menor, uma pressão econômica. Vamos ajudar as pessoas a serem mais educadas, vamos fazer cursos como esses, para que as pessoas entendam como escolher fontes de informação mais adequada ou menos adequada. E a gente tem também as propostas de criminalização, ou seja, tem que pegar aí quem produz essa informação ou quem passa isso para frente, unir esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta, para que as pessoas tomem cuidado, para que elas pensem duas vezes antes de produzir e antes de passar para frente. E, num caso mais grave, quem produz, quem publica essas informações, tirar essa pessoa do debate público ou punir essa pessoa de uma forma que ela não consiga mais atuar, fazer esse tipo de mecanismo. Então, vamos tentar entender como é que funcionam essas propostas de regulação. Primeiro, se elas são necessárias. Tem algumas partes do problema das fake news que já podem ser resolvidas com a legislação que a gente tem no Brasil hoje em dia. Então, por exemplo, se você publica uma informação falsa que afeta a reputação de um indivíduo, está dizendo que a pessoa, por exemplo, roubou quando ela não roubou. Ou ela cometeu um crime e você não tem como provar que ela cometeu esse crime. Isso já tem na legislação brasileira vários crimes que podem resolver esse problema. É o crime de calúnia, de difamação, de injúria. A gente já tem algumas estratégias, algumas formas de tentar resolver esse tipo de problema. Então, para esses casos, você talvez não precisaria de novas leis, porque as leis atuais já funcionam. É por isso que a gente não pode confundir as fake news com esse tipo de informação falsa ou prejudicial, que já existia antes, a boa e a velha mentira, porque já tem ferramentas para combater elas, que elas são testadas e aprovadas. Qual que é a dificuldade? Tem algumas fake news que a gente não tem como combater com a legislação atual. Por exemplo, em que elas inventam um personagem. Elas inventam alguém, falam que esse personagem aí cometeu um certo crime. Elas inventam informação completamente. Às vezes, elas inventam até o lugar onde isso aconteceu. Elas são completamente inventadas. E aí, como é que você vai responsabilizar a pessoa que está passando essa informação para frente? Ela pode ser prejudicial. Ela pode ser, inclusive, usada politicamente. Você inventa, por exemplo, uma cidade, você inventa uma pessoa, fala que essa pessoa está cometendo vários crimes, que não tem investigação, que é absurdo. Isso não tem como você responsabilizar pelas leis atuais, porque não tem nenhum indivíduo que foi pessoalmente prejudicado pela divulgação dessas informações falsas. Então, em alguns lugares, alguns países foram sugeridas já propostas para criar uma nova categoria, que é a disseminação de informação falsa. Então, a ideia seria, mesmo se isso não prejudique a reputação de uma pessoa, a própria divulgação de informação falsa, ela é problemática, porque as pessoas que vão receber essa informação, elas podem tomar uma conduta, elas podem tomar uma atitude que vai ser prejudicial para elas, pode ser problemático. Então, nesses casos, para quem defende, seria necessário criar novas legislações, novas punições para quem produz e replica esse tipo de conteúdo intencionalmente, ou seja, sabendo que não é verdadeiro. E tem exemplos já em outros países em que foram criadas, quer dizer, você aponta aí que existem novas necessidades, né? Por exemplo, a internet é uma coisa relativamente nova no mundo, né? Se você olhar num horizonte mais distante, e foram criadas leis para crimes da internet, né? Conforme a sociedade vai evoluindo, criando novas tecnologias, novos espaços de interação, você precisa atualizando ou criando leis novas, parece ser o caso das fake news, né? Existem países que cobriram essa lacuna já? Você tem acompanhado o que está acontecendo nesse país? Se deu certo? Se deu errado? A gente tem, acho que, casos positivos e casos negativos de países que tentaram fazer leis, e como é que o Brasil, inclusive, vai entrar nessa história aí, né? Então, você tem, acho que o caso mais antigo, foi o primeiro país a aprovar uma lei específica contra notícias falsas, é o caso da Malásia, né? Um país lá do Extremo Oriente, foi um dos primeiros países a aprovar uma lei contra notícias falsas, e lá na Malásia deu terrivelmente errado, né? Porque a forma como eles aprovaram essa lei, na Malásia, era tão ampla, a definição que eles utilizaram de informação falsa era tão ampla, que cabia qualquer coisa dentro desse espaço. E muita gente que publicava denúncias, publicava críticas nas redes sociais ao governo, ou fazia, né, posicionamentos políticos contrários, passaram a ser perseguidas, esse tipo de crítica, esse tipo de denúncia passou a ser criminalizado, como se fossem notícias falsas, como se fossem fake news. Então, no caso da Malásia, foi tão trágico, foi tão problemático, que denúncias de corrupção, denúncias de violência, de abuso do governo, começaram a ser caracterizadas como notícias falsas, então muita gente teve que pagar uma multa altíssima, teve gente que foi até para a cadeia por causa disso, e estava publicando informações que elas ainda não tinham uma verificação judicial, ou seja, não tinha um julgamento ainda, não tinha uma decisão judicial, mas tinha muita informação verdadeira no meio, né? Eram posições que ainda estavam sendo averiguadas, que ainda estavam sendo verificadas, mas que elas eram, convenientemente para o governo, descaracterizadas. Então, ó, isso daí não vamos acreditar porque é notícia falsa. Deu tão errado na Malásia que essa lei já foi derrubada, né? Poucos anos depois dela ser aprovada, foi tão trágico que o partido que tinha proposto essa legislação acabou sendo tirado do governo nas eleições, e o líder que acabou assumindo a nova liderança propôs tirar essa legislação e conseguiu, recentemente, reverter essa legislação, porque a experiência que eles tiveram, de uma lei muito ampla acabou sendo prejudicial, porque ela acabou limitando a liberdade de expressão, o direito à informação, a possibilidade das pessoas informarem as outras e também se informarem. E você tem casos que são mais positivos, né? A Alemanha e a França, elas discutiram leis que tratavam da disseminação de informação falsa, mas aí eles tinham já uma estrutura de verificação um pouco mais sólida, eles tinham um pouco mais de cautela na hora de sair punindo os indivíduos, né? Houve uma preocupação de informações que tinham um dano coletivo considerável, então, como o tipo de legislação foi preparado com mais cautela, foi bastante discutido, são sociedades que têm uma preocupação, têm uma tradição já de preocupar também, não só com a qualidade da informação, mas também de proteger a liberdade de expressão. Nesses países, as legislações que foram aprovadas, elas se mostraram relativamente bem-sucedidas. Então, a gente não pode simplesmente descaracterizar, falar não tem nada que se pode fazer, todas as soluções vão ser problemáticas. É a forma que você tenta discutir essas leis e o que elas estão apresentando. O Brasil, por exemplo, a gente chegou a aprovar uma legislação falando sobre informações falsas e conteúdo ofensivo. No finalzinho do governo Temer, o Congresso chegou a aprovar uma lei para somente no período eleitoral, qualquer conteúdo falso ou conteúdo ofensivo poderia ser removido com uma notificação simples. Então, alguém que estava navegando na internet, viu alguma coisa no site e não concordou, não gostou, podia notificar o site, ele tinha que tirar do ar em poucas horas. Isso aí ia abrir um espaço para a censura absurda. Isso aí não foi muito discutido, foi proposto numa madrugada no Congresso, aprovado aí no apagar das luzes. E depois, quando a sociedade foi ver essa proposta, parou para pensar e percebeu o risco que isso traria para a proteção da liberdade de expressão e abriu um espaço para a censura muito grande, o próprio deputado que inseriu essa proposta aqui no Brasil pediu para o presidente vetar. E, felizmente, na época ainda era o presidente Temer, essa proposta foi vetada, ela acabou não entrando na lei, na reforma política que a gente teve. Mas a gente tem várias tentativas em municípios, nas assembleias legislativas, e a gente tem também no Congresso Nacional discussões sobre projetos de leis para combater notícias falsas. A gente tem que ter um espaço para debater essas propostas, esses projetos, para não correr o risco que a Malásia cometeu, né? De você fazer uma aprovação meio que apressada, aí é um problema emergente. Vamos dar uma resposta rápida. E essa resposta trazer mais problemas do que soluções, acabar criando um problema ainda maior. Não está claro ainda, então, para que lado o Brasil está indo em termos dessa regulação, né? Qual o tipo de regulação que a gente vai ter? É um processo que ainda está em curso, a seu ver, sem uma definição clara de qual vai ser a cara dessa legislação, correto? Pois é. Quando a gente está gravando esse vídeo aqui, o Congresso tem ainda vários projetos de leite, não tem ainda uma certeza de qual vai ser o formato da legislação apresentada e se essa legislação vai ser aprovada, né? Porque pode ser que a gente discuta isso durante muito tempo e não chegue a um consenso, não chegue a uma forma final. A gente tem que ver também, quando a gente fala de informação falsa, o que a gente está punindo. Você tem algumas propostas, como tem sido as propostas como a da Malásia e aquela que o Brasil chegou a aprovar, mas felizmente não entrou em vigor, que é você penalizar o indivíduo. Então, a pessoa que passou a informação para frente, ela vai ter que pagar uma multa, ela vai para a cadeia, etc. Esse tipo de abordagem costuma ser um pouco mais problemático. Você acaba punindo o elo mais fraco da cadeia. E, às vezes, pessoas que se enganaram, não sabiam que essa informação era verdadeira ou não, às vezes o dano que esse indivíduo pode ter é muito limitado. Poucas pessoas viram essa informação. Você tem propostas, as europeias que eu mencionei, que elas responsabilizam também quem está fazendo essa intermediação. Então, as plataformas têm que assumir a responsabilidade para incentivar um jornalismo de qualidade, fazer verificação, diminuir a visibilidade, ou remover conteúdos mais graves, mais problemáticos. Então, você, às vezes, pode fazer uma proposta, uma regulação que não seja tão pesada no usuário, não penalize tanto o indivíduo e que responsabilize mais as plataformas, que crie formas para essas redes sociais, os mecanismos de busca, se responsabilizarem pelos conteúdos que eles estão divulgando e que acabam ocupando esses espaços. Perfeito. Ivan Paganotti, meu antigo colega de Escola de Comunicações e Arte da USP, jornalismo, professor universitário, pesquisador reconhecido desse tema das fake news. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Marcel. Foi um prazer. Realização Repórter Brasil